Boa tarde a todos. Agradecer o convite da Portugal Fresh em estarmos aqui presentes. Portanto, eu venho aqui em representação da Associação Portuguesa de Portores de Plantas e Flores Naturais. E como já aqui foi dito, este é um setor que é um pouco desconhecido. Pronto, as pessoas, as flores e as plantas ficam assim um pouco no esquecimento, mas ultimamente já se começa a falar. E portanto, iria começar por apresentar precisamente... Apresentar o setor. O que somos, o que valemos, essa coisa. Portanto, tenho aqui um quadro que retrata precisamente, se formos ver dentro das contas da agricultura, o valor das plantas e flores. As plantas e flores, estamos aqui a ver, em 2011, 487 milhões de euros, valores da produção. Pronto, se quisermos ser mais rigorosos, podemos separar o que é plantações, porque árvores de fruto estão juntas nestes números. Chegamos aqui a um valor de 253 milhões só para flores e plantas ornamentais. Isto no contexto da produção agrícola, estamos a falar de números de 4% ou 7%, conforme quisermos fazer a leitura aqui dos resultados. Aqui, neste quadro, podemos ver também qual a importância de Portugal na União Europeia. Portanto, estamos a ver que, mesmo assim, conseguimos ser o nono país, com 2,1% de valor em produção. A Holanda está em primeiro lugar, como seria expectável. Itália, França. De seguida, foi feita recentemente uma estatística, um inquérito estatístico, que nos permite também fazer estas leituras e estas conclusões. Portanto, temos 1.010 escorações, que ocupam uma área de 1.365 hectares. E, como vimos no quadro anterior, temos 253 milhões de euros de produção. Se fizermos aqui também uma conta, vemos que este setor tem um valor de produção por hectare bastante elevado. Portanto, estamos a falar de 250 mil euros. A área, portanto, está repartida em flores de corte. O setor pode-se repartir em flores de corte, folhagem e plantas ornamentais. Os números são estes, 564 hectares em flores de corte, 135 em folhagens, 617 em plantas ornamentais. Depois há a situação do ar livre e da estufa. Em estufa temos 456 hectares. A empregabilidade é outra das questões muito relevantes neste setor. Estamos neste momento com 3.741 unidades de trabalho por ano. É 1% toda a atividade agrícola. E, portanto, 78% são assalariados permanentes. As nossas empresas da floricultura empregam durante o ano inteiro. Não têm a mesma sazonalidade do emprego que tem o resto da agricultura. E, portanto, é um setor com elevada exigência em mão de obra e que, numa situação de crise como a que estamos a atravessar, se for dinamizado, certamente que irá dar resposta ao grande problema, que é o desemprego. Em termos de comércio, a exportação também tem uma representatividade importante. As plantas ornamentais exportam 26% da produção, a flor de corte 25% e as folhagens 44%. Depois, no mercado nacional, as coisas distinguem-se. A planta ornamental basicamente é comercializada através de garden centers ou centers de jardinagem. Apresentam 40%. A flor de corte, através de grossistas. E as folhagens, a mesma coisa. Agora, neste gráfico, trazemos aqui a evolução da produção face a 2010. E face a 2010 porquê? Porque, pronto, de 2010 para 2011 tivemos, como a maioria das pessoas sabem, houve um agravamento na taxa do IVA e, portanto, as flores e plantas passaram de uma taxa intermédia para a taxa máxima do IVA e isso é significativo. E este gráfico representa que decresceu, por exemplo, no setor das plantas ornamentais, houve um decréscimo de... 50% dos produtores tiveram decréscimos da ordem de... Houve 20% dos produtores a ter um decréscimo da ordem dos 50%. Mesmo assim, ainda alguns se expandiram os negócios, 12% no geral, e 31% manteve a produção. Este efeito, eu falei aqui no IVA, pronto, não é só o IVA, também é a crise económica que tem afetado a jardinagem, a jardinagem pública diminuiu significativamente e, mesmo a jardinagem privada, também plantações de grandes árvores ocorrem muito menos. Portanto, em relação ao escoamento da produção, como já percebemos, a exportação tem uma importância estratégica para o setor. E são necessárias iniciativas de apresentação e divulgação dos produtos nos mercados externos. Os nossos destinos de exportação são, maioritariamente, a Holanda. Pronto, é um país que tem uma produção, um comércio muito organizado e que acaba por dominar o setor das plantas e flores. Em termos de importações, também as que fazemos, fazemos maioritariamente na Holanda, com 77% em flor de corte, 91% em folhagens e 54% nas plantas. Em termos de balança comercial, podemos ver também que o setor tem vindo a fazer um trabalho significativo e interessante na redução do déficit e, neste momento, estamos apenas nos 24 milhões e temos um valor de exportações de 60 milhões de euros. Pronto, isto foi para introduzirmos um pouco o que é a floricultura em números. Aqui há algumas considerações nossas sobre a análise do setor. Portanto, a crise económico-financeira está a afetar o setor, como está a afetar tantos outros. Por outro lado, também tem havido um aumento das preocupações ambientais e um aumento de carga fiscal sobre privados e empresas. Portanto, isto o que nos está a originar é uma redução no consumo interno, um consumo mais criterioso e alguma fragilização das empresas, nomeadamente neste setor, sobretudo as plantas ornamentais que forneciam obras para entidades públicas. Portanto, essas estão mais fragilizadas. As grandes árvores deixaram de se vender, como se vendiam há meia dúzia de anos atrás. Portanto, o consumidor pondera mais as suas escolhas e qual é que é o valor que um objeto de luxo tem para as pessoas. Outra tendência que se pode enumerar, portanto, é a compra de flores estarem a começar a ocorrer em supermercados, coisa que há uns anos via-se menos. E também o negócio concentra-se em épocas especiais, portanto, o dia da mãe, o dia dos namorados, portanto, aí as pessoas compram mesmo plantas e flores e no resto do ano o consumo é mais ponderado, digamos assim. Portanto, as questões ambientais ganham importância. Portanto, o consumidor também avalia se, pronto, um produto é ou não, como é que ele é ou não produzido e qual é que é o impacto que tem para o ambiente. Tem havido uma diminuição na procura de árvores e arbustos de grande porte e as chamadas hortas caseiras têm sido, portanto, um segmento do negócio que se tem sentido expandir, sobretudo nas plantas ornamentais. Esta foto é um exemplo disso, portanto, os chamados jardins reciclados. Portanto, as pessoas, lá está, têm aqui uma nova, têm uma consciência ecológica e procuram produtos que sejam económicos e ecológicos, simultaneamente. Podíamos chamar aqui uma tendência eco-económica. E, portanto, vê-se estas coisas, vê-se hortas urbanas, hoje em dia as pessoas querem ter a sua hortinha nas varandas, nas janelas, procuram pequenos frutos também e nas construções pensa-se em revestir paredes com jardins verticais. Portanto, isto são alterações que estão a ocorrer no consumo e é que os produtores terão que pensar em fornecer um pacote de produtos que sirvam estes mercados. Portanto, pensando um pouco na rentabilidade da produção, pode-se dizer que a competição em flores é global, portanto, e em plantas, é mais acentuada na União Europeia. Portanto, uma planta envasada já vem, dificilmente, vem do outro lado do continente, portanto, da América ou da China, enquanto que uma flor de corte pode viajar a um preço ainda relativamente aceitável de avião de outra parte do mundo. Portanto, os custos de substituição de uma flor por outra são baixos. Portugal tem excelentes condições climáticas e tem baixos custos de mão de obra. A logística é aceitável, embora, pronto, o grosso do consumo está nos países da Europa Central e há que transportar as plantas até lá. Desenvolvimento de parcerias com indústrias relacionadas também é importante. Portanto, há que ver a indústria de uma forma mais abrangente. Há que melhorar o mercado interno e também temos que ter medidas políticas adequadas. Portanto, esta organização do mercado, há que considerar também que as flores variam em preço, em quantidade, qualidade. Portanto, é um produto que tem alguma sazonalidade e tem alguma especialização geográfica. E são difíceis de trabalhar ao nível da cadeia de abastecimento porque é um produto preciável também e que não pode ser frigorificado facilmente. Portanto, tem uma série de condicionalismos que têm que ser considerados. Por outro lado, em Portugal existe um largo número de pequenas e médias explorações. Portanto, na União Europeia os leilões holandeses dominam o mercado, são geridos por cooperativas de produtores que se organizam conjuntamente. Em Portugal é urgente que o setor se organize nas áreas da comercialização e da gestão e a partir daí teríamos critérios de qualidade mais elevados e chegaríamos melhor ao mercado. E com isto a exportação pode ser facilmente dinamizada. O Governo também tem algum papel no desenvolvimento dos setores e a estabilidade política e fiscal e a transparência do Código do IVA é muito importante e o nosso setor tem sido afetado, quer com a situação do agravamento, quer com a própria indefinição. Porque hoje em dia, uma planta é difícil, para dar um exemplo, uma planta, por exemplo, um alecrim, pode ser interpretada como uma planta medicinal ou aromática, como pode ser interpretada como uma planta ornamental. E, portanto, a partir daí há diferentes taxas do IVA. O mesmo se passa com uma hortícula que um produtor de plantas ornamentais fornece para uma horta caseira. Não se sabe se a taxa do IVA deve ser a taxa máxima, porque é uma brincadeira, é um setor ornamental, ou se é de facto, estamos a falar de uma produção em pequena escala, mas estamos a falar da horticultura. E, portanto, isto coloca os operadores em situações de incumprimento involuntário. O Estado pode também incentivar o consumo através de campanhas de promoção, apoio à investigação, portanto, programas de apoio às exportações. E, em conclusão, é um setor, pode-se dizer que é um setor muito competitivo, que tem vindo a demonstrar dinamismo na conquista de mercado nacional e internacional, que é exemplo disso o volume das exportações, e tem apresentado um crescimento consistente, que está comprovado até agora por este recente encarito do Instituto Nacional de Estatística. A Associação também registrou agora recentemente duas marcas, também para identificar os nossos produtos e ajudar na sua promoção. E é tudo. Muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. O que é isso?